Olá, fique ligado nos destaques desta segunda. O nadador Ryan Lott continua sofrendo as consequências por ter inventado um suposto assalto no Rio de Janeiro. Dessa vez, o atleta perdeu três patrocínios, o da Ralph Lauren, o de uma marca de produtos estéticos, e o da Speedo, que vai doar o valor do contrato, 50 mil dólares, para crianças carentes do Brasil. A empresa afirmou que não pode tolerar um comportamento contrário aos valores da marca. Ainda no esporte, o técnico Tite anunciou sua primeira convocação à frente da seleção para os dois próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Equador no dia 1º de setembro e contra a Colômbia no dia 6 do mês que vem. Na lista, os jogadores Paulinho e Marcelo voltam à seleção, e outros sete participantes da equipe campeã olímpica foram convocados. Entre eles, o atacante Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar, e a dupla de Zaga, Marquinhos e Rodrigo Caio. Na política, quase nove meses depois de aberto o processo de impeachment, o Senado inicia nesta semana o julgamento final da presidente afastada, Dilma Rousseff. Pelo cronograma, os depoimentos das testemunhas devem começar na quinta-feira. Na próxima segunda, será a vez de Dilma comparecer ao plenário do Senado. A conclusão do processo deve acontecer no dia 30 de agosto. Mais notícias você acompanha aqui em veja.com. Até mais!